René46 ele pergunta o que acha da nova Pulsar 400 NS virá via ao Brasil, Bajaj crescendo René, eu não vi, eu vi que o Bilzinho lançou um vídeo, não acredito que venha agora, qualquer lançamento que seja feito na Índia não virá agora para o Brasil a Bajaj precisa primeiro montar sua fábrica, se ajustar aqui no Brasil, depois a gente pensa nas novidades que virão, com certeza e eu acho que mais importante é eles trazerem as motos flex, para poder fazer o brasileiro ficar mais confiante ainda, e obviamente quer dizer, o mais importante é eles terem a fábrica ampliar sua rede e trazerem as motos flex os modelos flex, mas partindo do ponto que é só uma troca de painel, farol e algumas carenagens a Dominar 200 não encontra um caminho mais rápido para chegar não Juscelino, não é tão simples assim é só trocar painel, farol tudo isso é linha de montagem então linha de montagem precisa ser treinada capacitada, capacitada, não é assim tudo é uma questão de tempo não é só um painel é só uma carenagem cara, a gente está falando de pessoas que vão montar essas motos e pessoas que precisam ser capacitadas para montar e a linha de montagem não pode parar e imagine a mudança de uma moto um facelift ou mudança de peças específicas numa moto impactam em toda a linha de produção não é simples não é simples não é assim a gente tem uma visão nós, leigos, temos uma visão muito simples de como é que funciona a indústria vocês só entendem se vocês entrarem numa indústria mesmo como é que funciona a indústria são centenas de funcionários que estão lá na linha de montagem todos trabalhando trabalhando em sincronicidade ou seja, ao mesmo tempo e de forma ordenada e cada um com a sua função para montar aquela específica peça na moto naquela específica moto que tem procedimentos de torque de colocação, de encaixe tudo certinho não é assim, cara é muita gente são muitas peças é muita coisa tem logística tem custo tem treinamento capacitação tempo é dinheiro então a gente pensa que tudo é fácil tudo é fácil mas para uma empresa que movimenta tanta gente tantos produtos com muitos componentes são centenas de componentes desde parafuso a peças grandes tudo isso são componentes então não é simples não é fácil não é só trocar são só algumas carenagens não é assim não, cara é muito mais complexo do que você imagina fazer uma mudança num painel fazer uma mudança um facelift numa moto muda toda a linha de produção vocês imaginam? talvez vocês não acreditem nisso mas um facelift na moto ou seja uma mudança de visual da moto só mudança de visual já muda a linha de produção porque o encaixe já não é pode não ser o mesmo que o encaixe anterior eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu com a minha Himalaya eu tinha a Himalaya em 2020 ela fazia parte do primeiro modelo de Himalaya que veio para o Brasil a Himalaya começou a ser vendida aqui no Brasil entre 17 e 18 a minha foi em 2020 ou seja quase 3 anos desde o primeiro modelo lançado no Brasil nesses quase 3 anos a moto teve melhoramentos teve aperfeiçoamento em alguns pontos e outros não a própria concessionária ela fez algumas adaptações para evitar algumas quebras por exemplo o bloco óptico que trincava com a vibração as concessionárias colocavam espuma expansiva para evitar a vibração então eles fizeram alguns algumas adequações técnicas para evitar danos e o proprietário não ter o problema de voltar e a própria concessionária no terretrabalho mas a minha Himalaya ela tinha um sistema de encaixe do bloco óptico a primeira que era um modelo que vibrava muito e quebrava o bloco óptico que era de plástico e trincava tanto que o Rick foi o primeiro a mostrar isso ele foi o primeiro cara a apresentar todos os erros da Himalaya todos os problemas que foram apresentados o primeiro cara a fazer isso foi o Rick do Canapapo na moto por isso que ele é tão odiado pelos Royal Sheinfelders e ele mostrou tudo isso teve muito hate dele e foi assim que eu me aproximei dele porque ele foi o primeiro cara a fazer vídeo como proprietário e eu queria muito essa moto eu estava muito afim eu estava muito empolgado e aí comprei a moto inclusive foi numa live aqui com ele numa live falei cara vou comprar essa bosta e ele rapaz não compre não eu só vou comprar e aí comprei a moto e o resto é história já no modelo 2022 eu troquei a minha 2020 pela 2022 a frente da moto é diferente a Royal de forma muito inteligente entendeu que essas vibrações pelo motor ser muito ele vibra muito esse motor todas as motos da Royal vibram bastante mas esse motor da Himalaya vibra muito eles entenderam que isso levava a frente da moto muita vibração e poderia trincar peças do bloco óptico que é excelente esse bloco óptico por sinal o farol da Himalaya é excelente o que eles fizeram eles colocaram coxins tem borracha lá tem uns coxins que absorvem essa vibração como é que você sabe disso tio Chico porque a rosarte serralheria do meu amigo Marcelo Raposo que me forneceu todos os acessórios da minha Himalaya quando eu levei lá pra trocar pra instalar alguns acessórios da Himalaya em 2022 ele disse não Chico a única coisa que você vai reaproveitar da sua 2020 é a parte de trás ou seja bagageiro que eu já tinha feito lá com ele e o afastador de alforje que é a mesma coisa do meio pra frente mudou os encaixes mudaram então ele teve que fazer um novo projeto de suporte de motor porque mudou porque galera vocês já viram aquele ferrinho que fica na frente da Himalaya aquele ferro que encaixa em todo o bloco óptico na frente onde fica escrito Himalaya aquilo ali ele foi reduzido e empurrado mais pra frente porque a primeira Himalaya ela era um pouco mais recuada chegava um pouco mais pra trás próximo ao joelho do piloto então a Royal ela entendeu que os pilotos mais altos eles batiam o joelho pessoas de 1,80m 1,90m batiam o joelho nesse ferro e aí o que que a Royal fez ela encurtou essa barra de ferro que é aquela barra de ferro lateral clássica da Himalaya ele encurtou a partir do modelo 2021 encurtou ela ficou menorzinha pra exatamente não bater no joelho do piloto ou seja legal a empresa entendeu e melhorou a moto sem descaracterizar não foi um facelift foi uma adequação técnica pra melhorar então como eles mudaram toda a frente da moto eles encurtaram aquele ferro e eles mudaram a borracha eles mudaram o sistema de amortecimento na frente que não tinha então eles colocaram coxins então o bloco ótico ele tem um sistema de coxins e quem me mostrou isso foi o Marcelo Raposo da Rosarte Serraria eu fui lá com o Rick eu filmei tá filmado aqui tá aqui no canal quando eu instalei então eu tive que mudar o protetor de motor da frente é novo é um projeto novo feito pela Rosarte que faz todo tipo de projeto de moto tá seja BMW Tiger ele faz tudo sob encomenda e ele me mostrou que os pontos de fixação mudaram e aí quando ele instalou o suporte de GPS ele disse aqui por exemplo o suporte de GPS ele ficava fixado numa base fixa eu sei que parece redundante mas eu explico porque numa base fixa agora é numa base com coxins então se vocês observarem vídeos de viagem que eu faço com a minha antiga Himalayan que já foi vendida o celular tá balançando loucamente por quê? porque ele tá encaixado no sistema de coxins não quebra cara muito bem feito porque não quebrou não gerou nenhum desgaste o troço fica lá funciona não teve nenhum problema com a frente da moto e seja a moto tá ótima e a Royal melhorou o produto colocando esse sistema de coxins tio Chico você falou pra caramba e explicou então eu tô argumentando que em muitos casos muda-se todo o sistema de encaixe da moto todo o sistema de encaixe somente numa adequação técnica então mudou a linha de montagem o produto é diferente agora o encaixe é diferente o parafuso é diferente então o cara na linha de montagem ele tem que saber que mudou e agora 2023 mudou não visualmente mas mudou a parte interna ou seja tem rede cam tem sistema de a outra tinha uma rede cam também mas agora tem uma rede cam mais ramificada que é uma rede que você pluga eu vou tentar falar pra todo mundo entender você vai plugar um computador e o computador ele vai fazer um scan uma leitura de todos os sistemas da moto ABS ECU sistema elétrico tá tudo ok então você vai plugou o computador vai ver lá o mecânico vai ver tá tudo certo então esse é chamado rede cam é como se fosse a nossa rede neural aqui né nossos neurônios então funciona como isso é como uma rede de neurônios da moto então a rede cam agora da Himalayan está mais ramificada tem mais sensores pra poder dizer o que que tá certo o que que tá errado e mudou muito da parte elétrica ou seja com mais sensores a moto tá mais confiável isso na hora da montagem tem mais fios tem mais sensor menos fios na realidade porque tem mais sensores e menos fiação por mais que foi isso que o pessoal de Campinas me informou né então você acaba tendo menos fio pro mecânico e muito mais sensor pontual com uma fiação reduzida por mais que vocês pensem assim mas sensor não tem mais fio pelo que eles me disseram como mecânicos eles falam cara tem muito menos fio pra atrapalhar a rede de sensores melhorou muito essa rede cam então na hora da montagem é diferente tem que ter um treinamento tem que ter uma capacitação só que aqui no Brasil a Royal ela só começou a montar em 2020 eu acho só começou a montar as motos aqui no Brasil se não me engano foi 22 ou 23 então todas as motos anteriormente eram diretamente da Índia tá então não é simples é complexo e leva tempo e custa dinheiro para as montadoras e não é simples não é simples não é simples Obrigado.